Olá seja bem vindo ao canal notícias hoje hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha e quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente avião com filhos e ex de Vanessa Camargo faz pouso de emergência o empresário Marcos Boaz passou por um susto nesta terça-feira 24 o empresário estava com os filhos José Marcos e João Francisco do relacionamento com Vanessa em seu jatinho quando o avião precisou fazer um pouso de emergência os três precisaram usar máscara de emergência durante o incidente o ex-marido de Vanessa ainda afirmou que se assustou mais do que as crianças e disse que tudo foi feito com segurança e da melhor forma possível as crianças ficaram de boa nem sentiram muito o que estava acontecendo relatou eles faziam uma ponte aérea de Vitória no Espírito Santo para São Paulo todos passam bem após 17 anos de relação Vanessa Camargo e Marcos Boaz decidiram de separar em maio de 2022 juntos os dois são filhos dos dois meninos presentes no jatinho o anúncio aconteceu em uma publicação conjunta no Instagram confirmando que a decisão foi tomada por ambas as partes essa foi a notícia de hoje espero que tenham gostado me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é para eu saber até onde está chegando nossos vídeos você que ficou até aqui vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo para acessar basta clicar no primeiro link na descrição até mais